O cadastro do cartão Pascoaloto está sendo bem simplificado, tá? A gente está colhendo um pouco da documentação para estar fazendo o pré-cadastro. O cartão Pascoaloto funciona como um cartão de crédito, porém não é um cartão de crédito convencional. É um cartão de crédito com várias vantagens. Então, assim, com ele você consegue até 45 dias para pagar. São feitos sorteios, você tem todas as promoções e ofertas do mercado com o cartão Pascoaloto. 100 também, tá? Mas com o cartão Pascoaloto você não deixa de garantir nenhuma oferta do mercado. Inaugura agora em agosto, então, assim, tem que estar vindo fazer o cartão para já abrir o mercado e estar com o cartão para poder comprar. E quais são os requisitos para aqueles que estarão fazendo o cadastro? Olha, a princípio comparecer aqui, né, com CPF, RG, comprovante de endereço de renda, já se conseguir trazer, e um telefone em mãos. É muito importante ter um telefone ativo em mãos. Então, Hilary, fica o convite, né, para toda a população, os clientes aqui de Joara e região virem fazer aqui o cadastro. Sim. A gente está aguardando vocês aqui na Praça dos Colonizadores, tá? A gente vai estar aí fazendo algumas ações, convidando mesmo. Então, pode vir, tirar suas dúvidas. A gente vai estar à disposição. A princípio, estamos aqui das 8 às 18 horas para atender vocês, esperando vocês aqui. Chegando aí já nas fases finais, né, a previsão de inauguração da nossa loja é primeira semana de agosto. Contamos aí com a presença da população, né, e lembrando também que ainda temos algumas vagas em aberto nessa fase final. Eu tenho ainda auxiliar de confeitaria, auxiliar de salgadeiro, auxiliar de forno, pacoteiro eu ainda tenho vaga. Para você, jovem, que está em busca do primeiro emprego, venha nos procurar aqui no Cine, na Praça dos Colonizadores, chapeiro, cozinheira, repositor de frios. E a gente ainda tem essas vagas abertas aí e conta aí com a população. Então, aquele jovem, né, como você mesmo disse, que está buscando o primeiro emprego, né, não tem experiência, pode vir, que vocês capacitam, como que é? Exatamente. Ele pode vir, ele vai passar pelo processo de entrevista, ele sendo qualificado nesse processo, ele vai para o processo admissional e ele também vai passar por um treinamento. Então, as funções que a gente está oferecendo, a gente vai dar o treinamento, né, então a pessoa vai passar por um processo de treinamento para ter adaptação ao trabalho.